E aí Morrólicos, cara, se você quer aprender animação no morro, não sai daí, eu tenho uma novidade bombástica pra você. Tudo bem com vocês? Muito tempo que eu não apareço aqui com vídeos gravados, não é mesmo? Lucas França aqui, e pensa num cara que tá animado pra compartilhar algo contigo. Mas antes eu quero te apresentar esse curta aqui que tá rolando no fundo. É um curta de 2016, do Patrick Schoenmaker, do From Order. Esse curta é um projeto de formatura dele que foi feito totalmente no morro, quando não tinha muita tecnologia dos smartphones aqui dentro. Eu vou deixar o link na descrição pra você poder assistir o conteúdo no original e na íntegra. Esse curta é um dos meus preferidos e mais motivadores materiais que me acompanham. Eu tenho batido na tecla aqui, durante esses dias, que é muito difícil encontrarmos animadores no morro que fazem animação de qualidade como essa. Eu sei que isso às vezes pode ofender um ou outro, mas é a minha opinião, é o que eu tenho visto do mercado. E sabe qual é o principal desafio na produção de uma animação incrível? É justamente encontrar bons animadores para os incríveis personagens que nós criamos. Um rigger de qualidade vale prata, mas um animador vale ouro. Para você ter ideia, temos um rigger para cada 10 ou 15 animadores em um projeto. E aqui no canal a gente fala muito sobre rigger, não é mesmo? Mas eu sei que muitos de vocês estão sedentos também para aprender mais sobre a parte de animar esses grandes personagens. Então, para saciar a sua sede de animação, eu estou aqui criando o Clube do Anima. É uma comunidade exclusiva para os amantes da animação no morro como vocês e para aqueles que querem aprender todo o caminho das pedras. E escuta só isso, toda santa quarta-feira vamos entrar em live para destrinchar as técnicas, ensinando desde os fundamentos até dicas avançadíssimas sobre animação no morro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe um método. Não é straight ahead como pensamos que os animadores profissionais fazem. Eles têm técnicas, matemática e método para fazer o que fazem. Esse é um grande segredo. E não paro por aí não. Todos os fundos arrecadados com o Clube, que eu estou citando aqui, vão ser reinvestidos a todo vapor na recriação dos contos do Fido. Aquele meu projeto pessoal que está aqui no meu coração, que vai ganhar uma reestruturação completa de personagens, conceitos e tudo mais. Nós vamos refazer tudo do zero. E aí, te bateu a curiosidade? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Deixa eu explicar para você os níveis de cada inscrição. O nível zero é um apoio ao Luca. Um valor simbólico, uma merreca de apenas R$ 4,99 para ajudar a manter o conteúdo gratuito aqui para a nossa comunidade Morro Brasil. E se tivermos um número expressivo de apoiadores aqui e nas outras modalidades, eu já me comprometi a remover a propaganda dos meus vídeos. Ninguém gosta de ficar vendo isso, não é mesmo? Eu sei que você pula elas, mas tudo bem. O nível um é o tão esperado Clube Anima. Assinando por R$ 29,90 por mês, você tem acesso a esse conteúdo semanal de animação que eu comentei. Participando ao vivo da live e podendo tirar suas dúvidas. As lives ficaram gravadas para serem consultadas por você posteriormente. Atenção, esse nível é exclusivo para você que é assinante do Clube Anima e dos níveis superiores, ok? Eu decidi não fazer esse conteúdo em curso para que pudesse ter o apoio de vocês aqui no meu canal. O nível dois é o Anima mais o making of do Fido. Por apenas R$ 49,90 você tem acesso a todos os benefícios do nível um e também vai acompanhar os bastidores exclusivos da recriação do Fido. Vamos fazer desenhos conceituais ou eu vou apresentar para você. Rigs, storyboards, roteiros e o que fizer parte da produção. Eu adquiri um novo livro agora que fala sobre criação de roteiros. Então eu quero também trazer aqui algumas coisas sobre este livro do qual clicaremos direto no Fido. Eu ficaria muito feliz se você considerasse apoiar esse projeto que está no meu coração. O nível três é o Clube Anima, o making of do Fido e mais uma porcentagem de desconto para você que quer fazer um dos meus cursos aí. Esse pacote supremo sai pela pagadela de R$ 99,99 por mês. Tendo todos os benefícios do nível um, do nível dois e mais um descontão de 50% nas minhas formações de animações profissionais e riquing. Você não precisa me justificar, é tudo feito pelo YouTube e no momento que você decidir que não é mais viável para você, você pode deixar de apoiar sem nenhuma justificativa. Eu não vou ficar chateado com você, pelo contrário, eu vou agradecer pelo tempo que você esteve ali apoiando o projeto, tá bom? Bora lá então. Como eu participo? Para iniciar qualquer um desses apoios é só clicar no botão de membro que fica aqui do lado do botão de se inscrever. O Clube Anima começou no dia 27 do 3. E se você não quer perder o começo, entre agora. Eu no seu lugar não perderia essa oportunidade, em parte, de ter um conteúdo exclusivo de animação dentro do morro. Além de técnicas karate, é claro. Aumentar o seu know-how, se preparar para o mercado de animação que está esperando você de braços abertos e conhecer muita gente bacana. Além disso, pode contribuir para um projeto incrível sendo construído. Se apoiar o Fido, seu nome também vai para os créditos da produção como apoiador. E por que não se tornar um dos animadores dessa série no futuro? Já pensou nisso? Bora juntar a galerinha e lotar o Clube do Anima e do Fido. As assinaturas estão abertas e eu te aguardo aqui então na próxima quarta. O Clube do Anima e do Fido Estou esperando o que? Clica aí. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.